Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal da Mansão 24x48! Seguinte, mano, o povo já tá online, entendeu? Continuação aí dos vlogs e das resenhas que vocês estão acompanhando, o salseiro que tá nessa casa, mano. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal, segue a Mansão no Insta pra vocês acompanharem tudo em tempo real. E vambora, acompanha a loucura que tá aqui na casa. Boa noite, Japinha! Boa noite! Mano, o que tá fazendo o Shark na mão dela do nada? Não, o Shark vai fazer agora, calma aí, pode vir aqui no Shark. Meu Deus, mano, meu Deus! E aí é Bidu, tá bem? Mostra o seu body. Mostra o body. Dá 20 fados, tá? Ai, Tio, gente, o povo da luta online. Tipo assim, a festa acabou de começar. O KM fez o que ele quer, como sempre. Ravela diz o que é, o bolejo na água dele. Japinha mandando todos, mano. O que é isso? Contra o Carioca! E aí é Carioca? O Shark! O Shark, gente, eu não vejo esse cara, mano. O que é que você tá arrumando, velho? O que é que você tá arrumando, velho? Não é possível. Não tem de um, não dança, né? Aí é que você dança, né? Já teve o ponto, só. Nenhuma. Não toma. Toma. Não, pai. Toma. O Aramatoide aqui é também. Mopais. Sempre, Mopais. O outro já começou, mano. Mano, esse cara dá um trabalho, vocês não tem noção. Ele tirou a minha paz. Ele caiu de cara no chão. Ele jogou na piscina. Ele molhou o sofá inteiro. Ele arrumou briga. Esse cara fez tudo ontem. Vai, a filha tá aqui dançando. O câmera além delas. Já vi mais que eu sempre. E é sobre. Meu Deus do céu, mano. Eu sou só você. Calma aí. Tem coisas da vida que não prendam perdidas. Só vistas. E eu vejo e fico com ódio, mano. Eu vejo e fico com ódio. Eu acompanhei. Ai! Tem coisas da vida que não prendam perdidas. Só vistas. Ela entendeu. Ela entendeu o recado. Você é demais, amiga. Mano, não tenho que falar nada de você. Eu não sei se tu beleza. Mano, é muita informação em todo lugar, pai. Eu tô com ódio, mano. É muita coisa, mano. E agora, mano? Você falou isso. Eu tô louco. Eu tô louco? Eu não tô louco, mano. Eu não tô louco. Estamos aqui com os nossos DJs. DJ PL. DJ Dio. Gente, tipo assim. Que caos. Que caos, mano. Olha o tanto de informação ao mesmo tempo em um lugar só. Do nada. Do nada o perfeito do show. Ai. Mano. O que que tá acontecendo? Regravou! Tomou o boné do anjo! Mano, olha a fumaça! O papo é do Mandela O outro tomou todo mundo Tomou todo mundo Briga do nada Esse povo tá louco, me tira daqui E aí eu falo Ajuda, mano, o que que tá acontecendo? O barbui tá ficando muito louco O barbui tá muito louco nessa casa Mano Meu Deus, mano, meu Deus Virou guerra de Travesseiro do nada O papo é que é seu, o papo é reto Pronto, acabou com a raça do Uberlec Acabou com a raça do cara, mano E aí, Jafinha, que é isso, mano Acabou com a raça do cara, mano Meu Deus Meu Deus Vem, você tá escurrasado, levanta daí Meu Deus Ai, Xeva Vai, superfizinho Vai, superfizinho Vai, superfizinho Que faz? Não, vai que aê, mano Meu Deus Ela acabou me fazendo a bateria Tipo assim Opa, LP, dá um jeito aqui, mano Dá um jeito ali, mano Ela tá demais, mano A voz, daqui a pouco Eu não sei de nada O que eu falo isso Eu não vou... Eu fiquei louca Dá um beijinho aí, mano Dá um beijinho aí, mano E a guerra não parou, tá? A guerra não parou nunca mais Quando eu acho que a situação vai melhorar Ela só piora Quem vem, quem vem O que você tá fazendo aí, mano? Quem vem de dupla aí, bota Meu Deus Mano, o que você tá fazendo da sua vida? Sabe, sabe, sabe Vai derrubar ela aí, mano Vai ter briga de galo Briga de galo? Não fica aí no chão, viado Você vai se esporrachar no chão, mano Meu Deus Não, briga de galo não vai ter As ideias As ideias, mano Vai se machucar Não faz isso, mano Vai se machucar Meu Deus Vocês vão se machucar Bora com isso Eu já desisti, mano Essa casa virou Sei lá Olha o shark Olha o shark Você tá vendo isso aqui, mano? Olha o shark aqui, mano Você vai deixar? O shark tá sonado Que caos, meu Deus Esse cara aqui tá em nada Se é o primeiro Eu tô bebendo Você nem precisa Os outros dois Quase beijando Tá bom Mas dá um beijo aí Vocês dois Dá um beijo aí Dá um beijo aí É luta Vai ter luta Então luta Ah, eu te vi, foco Olha aquela pegada Olha aquela pegada Vai, cadê, cadê, cadê Imagina, imagina Três DJs no sono O outro tá aqui fazendo vários nada Só brisando junto Três DJs e tá sem música, mano Três DJs e tá no silêncio DJ PL DJ Blake E o DJ PL Tô em brava aí Mais um pouco você sai voando, mano Calma, calma, calma Calma, calma A japa é na travada Você vai embora? Ah, eu tô na travada Eu que viajo amanhã Aconteceu? É isso então Aonde? Um fogo por aqui morreu Trocando um... Eu sou a Tia Menezes Eu tô assistindo agora Eu tô na primeira Tá bem? Olha a cara dela Tá online já Tá bem? Para a mão do palhaço Tá bem? Carioca não bebe, tá bem? Ele tá sempre online Independente Tá bem? Tá bem, Jota? Mas eu tô na piscina hoje Porque eu vou Hoje eu entro Esconde, esconde Esconde, esconde Esconde, esconde Eu entrei na piscina Puxei o pão de onda E vou puxar hoje de novo Mas hoje eu entro Olha o short, mano O short não dá Esse cara tá online Ó, despedido Um Japinho, um dia qualquer Esconde, mano Esconde, esconde Esconde, esconde Esconde, esconde 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 Um som aqui Uma galera ouvindo Tantando Do outro lado Outro som Eu juro por Deus Que o caos tá instalado Tá só ficando pior Meu Deus do céu, mano Acompanha aí os próximos vlogs Tá tendo salseiro na mansão Entendeu? Comenta aí os tipos de conteúdo Que vocês querem ver aqui no canal Deixa o like E é isso Esse foi mais um vídeo da mansão 24 por 48 24 por 48 Minha favela vai tocar